Olá, o Jornal Câmara começa agora e você confere os destaques da edição de hoje. Governo do Rio Grande do Norte emite decreto para reabertura do comércio. Aulas presenciais poderão ser retomadas no Estado. Sancionada a lei de auxílio financeiro para o setor cultural. E ainda os destaques da sessão ordinária. O Jornal Câmara está só começando. A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta terça-feira 30 que as aulas presenciais no Rio Grande do Norte podem ser retomadas em 14 de agosto. As aulas estão suspensas há mais de três meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Fátima afirmou que a retomada das aulas presenciais passa por uma série de medidas porque tem que se dar de uma maneira muito segura e que a data ainda é um indicativo e não está definida. Abre aspas. Temos uma grande preocupação do ponto de vista da aprendizagem. A maior parte dos alunos da rede pública não tem internet e o Enem está aí. Vai ter Enem. Estamos muito preocupados com isso. E a discussão que está sendo feita é para que a gente possa retomar as aulas a partir de 14 de agosto. Fecha aspas. O governo do Rio Grande do Norte publicou na tarde da segunda-feira 29, em edição extra do Diário Oficial do Estado, um decreto que dá início à reabertura de comércios não essenciais a partir desta quarta-feira, 1º de julho. O governo destaca que condicionará a manutenção da liberação com uma série de exigências e medidas de proteção para que uma nova onda de contaminação não se espalhe no Estado. A reabertura deverá acontecer dividida em quatro fases. Em portaria publicada na semana passada, o Executivo estabeleceu que a primeira fase será dividida em frações. Primeiro, reabrirão os pequenos comércios mais necessitados e aqueles que têm baixo poder de aglomeração. Após cinco dias, outros tipos de estabelecimentos poderão abrir. O Rio Grande do Norte começou a registrar alguns índices que indicam menor pressão sobre o sistema de saúde. Com uma população estimada pelo IBGE de 5.098 pessoas, Rafael Fernandes, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, aparece como o único dos 167 municípios no Estado que não possui nenhum caso positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Ainda de acordo com a Secretaria, embora três pessoas na cidade tenham testes agendados para essa terça-feira, até a divulgação do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na segunda-feira, não havia nenhum caso da Covid-19 na cidade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que institui auxílio financeiro de 3 bilhões de reais para o setor cultural devido à pandemia da Covid-19. O valor será repassado em parcela única a estados, municípios e o Distrito Federal responsáveis pela aplicação dos recursos. A lei foi publicada hoje, 30 nesta terça-feira, no Diário Oficial da União. O texto prevê o pagamento de três parcelas de um auxílio emergencial de 600 reais mensais para os trabalhadores da área cultural, além de um subsídio para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas e organizações comunitárias. Esse subsídio mensal terá o valor entre 3 mil e 10 mil reais, de acordo com critérios estabelecidos pelos gestores locais. Em contrapartida após a reabertura, os espaços beneficiados deverão realizar atividades a alunos de escolas públicas, prioritariamente ou para a comunidade de forma gratuita. Não poderão receber o benefício espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera, bem como aqueles vinculados a grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. Trabalhadores do setor cultural e microempresas e empresas de pequeno porte também terão acesso a linhas de créditos específicas. O Jornal Câmara segue para um rápido intervalo. A gente volta já no Sai Daí. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente. Mais integrado. Mais inovador. Mais simples. Mais efetivo. Mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações. Mais integridade. Mais transparência. Como fica o Cicombe? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil. Fiscalização Mais Brasil. Gestão Mais Brasil. Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais, como o Cidadão, possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Confira agora os dados atualizados da Covid-19. No Brasil, casos confirmados, 1.370.488. Casos recuperados, 733.848. O total de mortes, 58.385. No Rio Grande do Norte, o último boletim epidemiológico divulgado pela CESAP registrou, Casos confirmados, 24.253. O número de recuperados soma os 2.904. O total de óbitos, 909. Será realizada entre os dias 30 e 5 de julho deste ano, a terceira corrida do Pedestrianismo Mossoró Cidade Junina. Nesta terça-feira, ocorreu por meio de drive-thru, a entrega de kits para a prova, que contará com diferentes categorias, entre elas, 3, 5, 10 e 21 quilômetros. Todas as novidades sobre a corrida nós estaremos trazendo aqui no Jornal Câmara em próxima edição. Em sessão ordinária, a situação dos leitos de UTI no município foi pauta entre as discussões. O vereador Zanel Mesquita destacou também o trabalho fundamental dos profissionais que atuam na linha de frente. Seja ele do ASG, o zelador, o recepcionista, técnicos, auxiliares de enfermagem, médicos, enfermeiros. Então, para esses profissionais, mais uma vez, que estão na linha de frente, nós estamos aqui para parabenizar e desejar o melhor para eles. E também falar da nossa preocupação relacionada ao grande número de casos de dengue e chikugunha que está assolando a nossa cidade. É um número crescente, um número com essas chuvas, onde existem várias residências fechadas com acúmulos de água, pessoas que não estão em casa para receber os agentes de endemias para fazer as suas fiscalizações. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções você acompanha no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto